Olá! Olá! Vamos jogar contigo, hein? Tudo bem? Olá! Mirella, filhota! Já tô pronta. Pra quê? Pra tirarmos fotos lindas pra tu postar nas tuas redes sociais. Vai! Filha, os teus seguidores precisam conhecer bem a tua mãe pra entender de onde vem essa beleza toda, meu bem. Vem, vamos tirar. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, essa aqui, ó. Pode postar essa aqui que ficou perfeita. Vai! Eu vou deixar pra postar a outra hora. Tá bem. Oportunidade é o que não vai faltar, né? Afinal, hoje o dia é pra aproveitar. Eu quero que vocês tenham a melhor tarde de todas. E não se preocupem porque é tudo por minha conta. não, porque já vou até nós. icki. Nós est Cu Craig. Mais, buena tarde! Nós estão também. Eu pergunteiros, pessoal. Muito bem,羽? Ontem entra bytes de Joel. Olha como se prepara aí. Não vaiей! Vamos lá. E aí